Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esse ano que a Igreja no Brasil dedicou à missão do leigo Tenho retornado de vez em quando a temas que estão no documento da Igreja do Brasil a respeito do laicato Chamado a ser Luz e Fermento no Meio da Sociedade Sal, Luz, Fermento A certa altura deste documento, a partir do número 184 Se fala a respeito da espiritualidade própria do leigo e da leiga no meio do mundo O que é espiritualidade? Nós somos chamados a viver a vida no Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo Porque somos batizados, crismados, nos alimentamos da Eucaristia Mas existem várias formas de você viver esta espiritualidade cristã Se você visitar o Carmelo, aqui em nossa Arquidiocese, lá em Benevides Você encontrará um grupo de religiosas que vivem uma espiritualidade contemplativa tônica O ritmo é dado pela oração Elas têm oração e têm trabalho O ritmo de oração de uma carmelita Certamente será diferente do ritmo de oração De um padre que é missionário no interior da Amazônia Os dois são cristãos Quem vive no mosteiro E quem vive na missão Nós estamos acompanhando Do Antônio, bispo auxiliar Tem trabalhado muito para trazer Uma espiritualidade para a juventude Baseada em São João Bosco Essa ideia dos oratórios que está se espalhando É uma prática De espiritualidade salesiana Que se traduz depois numa prática pastoral É um jeito de ser cristão Certamente diferente das carmelitas Mas complementar O padre, o bispo O religioso, a religiosa São celibatários Só por causa de ser celibatário Será que ele Automaticamente é mais santo Mais santa do que O homem ou a mulher que são casados? Não Espiritualidade matrimonial Vai ter exigências diferentes Eu tenho 24 horas por dia De disponibilidade Um homem casado Uma mulher casada Terão essa disponibilidade De jeito nenhum Até porque Faz parte da sua espiritualidade Que a pessoa Cuide da sua família Beleza é a diversidade Quando eu falo da espiritualidade própria Do leigo Da leiga no mundo O que ensinam os bispos do Brasil? A espiritualidade Responde ao desejo e a busca do rosto de Deus e da comunhão com ele Uma espiritualidade encarnada Caracteriza-se pelo segmento de Jesus Pela vida no Espírito Santo Pela comunhão fraterna E pela inserção no mundo Que beleza Segmento de Jesus Primeiro ponto Vida no Espírito Santo Comunhão fraterna Inserção no meio do mundo Não podemos querer um Cristo Sem carne Sem cruz Não se trata de fugir Das realidades temporais Para encontrar a Deus Mas encontrar Deus ali No seu trabalho Perseverante e ativo Iluminados pela fé Não se trata de buscar Uma espiritualidade intimista Individualista A espiritualidade cristã Sempre terá como fonte E fundamento Os mistérios da encarnação e da redenção E isso deve permear A formação dos leigos E da sua vida espiritual Quando eu proponho o retiro popular Se você acompanhar Para toda semana do retiro popular Eu indico Ou dou sugestões De práticas concretas Para viver no dia a dia Na família No trabalho No ambiente em que você se encontra A partir de Jesus Cristo Os cristãos leigos e leigas Devem levar uma inspiração de fé E de amor nos ambientes E realidades em que vivem e trabalham Sendo sal, luz e fermento A vida que é cheia de tensões e conflitos Faz com que eles busquem Como ramos na videira Testemunhar a sua identidade cristã O concílio Vaticano II Recomendou que os leigos e leigas Alimentem a sua espiritualidade Na palavra de Deus E na Eucaristia Eucaristia que é a fonte O centro De toda a vida cristã Pois na Eucaristia Os cristãos apresentam a Deus Por Jesus Cristo O louvor de suas vidas Nutrem a fé A esperança e a caridade Expresso a fraternidade E são enviados novamente em missão Mas a oração E a contemplação De Deus São fundamentais Na vida dos cristãos É necessário cultivar Esse espaço interior Aí você entende Quando eu proponho Que durante a quaresma As pessoas façam esse exercício De separar meia hora de oração Cada dia E como produz frutos Na vida das pessoas Quando a pessoa Tira esse tempo de oração Um rapaz me disse que Ele sai de casa para trabalhar Termina o trabalho Vai para a faculdade Chega tarde em casa E ele me disse assim Olha Será que está certo o que eu faço? Antes de sair de casa Eu vejo o evangelho do dia E procuro No ônibus Meditar sobre aquele evangelho E rezar E quando eu chego no trabalho Eu escolho Uma frase Daquele evangelho do dia Para colocar em prática Pronto É a sua vida espiritual O seu aprofundamento Para a vida cristã O tempo de oração Ele gera este encontro significativo Com Deus De tal forma que você Acorde este bem profundo Dentro do seu coração Que humaniza você Faz você mais sensível Mais respeitoso Respeitosa Mais atento A todas as situações Das várias pessoas Cada cristão Cada cristã Deverá A partir deste encontro Com Jesus Cristo Buscar uma espiritualidade Integral Conversão pessoal Discipulato Participação comunitária Formação Baseada na Bíblia E na teologia Compromisso missionário Cada um de nós Haverá de buscar Essas fontes E expressar A sua vida religiosa Lá na vida comunitária Os primeiros cristãos Se dizia que eles tinham Um só coração E uma só alma Os cristãos leigos Vão viver em comunidade A comunidade de igreja Comunidade da qual Eles participam Através do batismo Da crisma Da eucaristia Nessa comunidade A pessoa se fortalece Para viver No segmento De nosso Senhor Jesus Cristo E aí precisa treinar Algumas coisas Sentimento de alteridade De gratuidade Saída de nós mesmos Espiritualidade Que São João Paulo II Chamava Espiritualidade De comunhão Prática da misericórdia Do perdão Da reconciliação Da fraternidade Do amor aos inimigos Do esquecimento De si A elevação do outro É a espiritualidade Do encontro Do diálogo Da superação Da discriminação Da exclusão Da escravidão E da dominação Essa espiritualidade Será um remédio Contra o individualismo O isolamento O sectarismo Dessa forma A pessoa Que vive A vida cristã Com toda a seriedade Com toda a dignidade Dará testemunho De Jesus Onde quer Que ela se encontre Deus nos ajude A entender melhor Cada vez mais Essa espiritualidade Própria do leigo No meio do mundo E mais para frente Nós continuaremos A conversar Sobre este assunto Em outras oportunidades Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde a segunda-feira Os sacerdotes Da arquidiocese de Belém Juntamente com os bispos Os padres Do primeiro grupo Estamos em retiro Retiro espiritual anual Cada ano Por pelo menos Três dias Os sacerdotes Se dedicam A essa experiência Mais profunda De oração Quem prega Os dois retiros Deste ano Da nossa Arquidiocese Dom Aparecido Bispo Auxiliar De Brasília A quem nós agradecemos Sinceramente Pela presença Pelo testemunho Pela ajuda Aos nossos padres Nesses dois Retiros espirituais Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço De dois mil Dezoito De dois mil Todos os padres Sejam muito bem vindos Nós recebemos uma comunicação Que é de grande importância Porque pede oração E penitência e jejum No dia de amanhã O santo padre O santo padre presidiu Uma vigília De oração Em novembro Do ano passado Pela paz Na república Democrática Do Congo E no Sudão Do Sul Considerando A continuação Das tensões Sociopolíticas E as violências Nos dois países O Papa Francisco Propôs Para o dia 23 de fevereiro Portanto amanhã Uma jornada De oração E de jejum Pela paz Na república Democrática Do Congo E no Sudão Do Sul E também A paz A ser pedida Para o mundo inteiro Nesta sexta-feira Da primeira Semana Da quaresma Nós recebemos Essa correspondência Da parte Da anunciatura Apostólica No Brasil Não houve O tempo hábil Para organizarmos Tantas iniciativas No entanto Eu utilizo O nosso meio De comunicação Na TV Nazaré Pedindo que As pessoas Todas Dediquem Amanhã O tempo De oração Por exemplo Quem faz O retiro popular E na sexta-feira A proposta do retiro É fazer a via sacra Que faça Como gesto De penitência E mortificação E você rezando O terço Ou você fazendo Adoração Ou você Fazendo outras Orações Você coloque Esta intenção Uma das coisas Muito importantes No ministério Do Papa Francisco É o quanto Ele insiste E é verdade Insiste Na força Da oração Continuamente Ele pede Que as pessoas Se coloquem Em oração Nas grandes Intenções Da igreja E do mundo No mês de março Nós teremos Uma jornada As 24 horas Para o Senhor Com adoração Eucarística Com atividades Nas várias paróquias Para nós Expressarmos Esse tempo De oração Intenso Pela vida Da igreja E pela Transformação Do nosso mundo Portanto Nós queremos Responder A esses Apenos do Papa Porque Nós acreditamos Na força Da oração Acreditamos Na força Da oração Temos a certeza E Jesus disse Se vocês Se colocarem De acordo Para pedir Alguma coisa Em meu nome Ao Pai Ele atenderá Portanto Nós queremos Pedir esse dom Da paz Queremos pedir O dom Da verdade O dom Da caridade Entre nós E o dom Da fraternidade Em nosso mundo E especialmente Em nosso ambiente Deus nos ajude A responder A esses apelos Feitos Pelo Papa Francisco Perguntas Que as pessoas Nos mandam Júlio César De Belém Alberto Qual é a verdadeira Forma de rezar O terço Vejo Tantas Distorções Como responder Corretamente Principalmente Nessas frases Eu quero indicar As respostas Que Você pede Quando alguém Diz assim Ó Maria Concebida Sem pecado A resposta É Rogai Por nós Que recorremos A vós Depois eu vou dizer Os lugares Que essas Fórmulas Podem ter Quando alguém Diz glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O que Que nós Dizemos Como era No princípio Agora e sempre Amém Quando rezamos Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus E aí todos Respondem Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Depois Quando alguém Diz assim Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura Esperança A nossa salve A vós Bradamos Egradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Nesse Vá de lágrimas E após Advogada Nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Não mostrai-nos A Jesus Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do vosso ventre Você Você pode dizer Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Então Quando você diz Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Bom Aí você tem Várias formas De rezar o terço Nós temos Quatro partes No rosário Mistérios Glososos Mistérios Luminosos Mistérios Dolorosos Mistérios Gloriosos Qual é o essencial Na oração do terço Em geral A gente começa Com A oração do credo Rezamos o Pai Nosso Depois Três Ave Marias Também em honra Da participação De Nossa Senhora Na vida da Trindade Depois nós Renunciamos o mistério Primeiro mistério Hoje é quinta-feira Nós contemplamos O batismo De Jesus No Rio Jordão Depois Pai Nosso As dez Ave Marias Glória ao Pai Você pode acrescentar Como explicava João Paulo II Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Aí vem Uma pessoa Que quer dizer assim Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recolhemos a vossa Pode dizer Pode Mas não é obrigado Ah quer invocar Nossa Senhora Rainha da Pásco Rogai por nós Pode Mas não é obrigado Se você rezar o terço No essencial Os mistérios Glória ao Pai Ó meu Jesus Pronto Está rezado Vem o segundo mistério Mesma coisa Se a pessoa Se a pessoa Quer acrescentar Alguma coisa Por devoção Pessoal Só não pode Pensar que os outros Não estão sendo Tão piedosos Como aquela pessoa Depois tem uma coisa Que às vezes acontece Reza o terço Aí quando termina O terço As pessoas vão Colocar Outras intenções O que é o costume É que a gente reze O Pai Nosso E a Ave Maria Glória ao Pai No final Das intenções Do Papa Também para lucrar As indulgências Do terço Mas depois A pessoa Começa Terminou o terço E vai rezar Agora o Pai Nosso Com a Ave Maria Para a Dona Fulano Que pediu a oração Pai Nosso Quer dizer Calma lá Você já rezou O terço Por que não coloca As intenções Do início do terço Ou o início De cada mistério E o complicado É que as pessoas Depois acham Que aquilo é obrigação Aí inventaram Por aí Dizendo que Não pode rezar O Pai Nosso Um reza E o outro Conclui Não está escrito Isso em lugar nenhum A oração Em couro Couro Está diante Um do outro Eu rezo A primeira parte Da Ave Maria Todo mundo responde A segunda parte Eu rezo A primeira parte Do Pai Nosso A primeira parte Do Glória ao Pai E todo mundo responde É a oração Que expressa O acordo Do coração Das pessoas E isso agrada A Nosso Senhor Quando você vê Quem reza O ofício Divino A liturgia das horas Reza-se Uma estrofe Ou um verso O outro lado E todo mundo E todo mundo está rezando Quando o outro lado Está rezando Eu estou acompanhando Com meu coração Com meu ouvido Então Façam do jeito Que vocês acharem Mas não fiquem Isso é muito simples Isso é muito simples Não é para ser complicada Não Então É bom que a gente Aprenda A fazer as coisas De uma forma Adequada Que sirva para Todo mundo As pessoas Se sintam bem E cultivem A sua devoção É bonito Devoção Quer dizer carinho Quer dizer amor Portanto É bom que nós Estejamos atentos A essas coisas Eu quero mandar Um abraço Para a paróquia Do Mistério A Transfiguração Com o cônigo Silvio Porque eu Estarei Cerebrando a Santa Missa Hoje Para dar Ou fazer o rito De admissão E os ministérios Dos seminaristas Da comunidade Mensageiros Da Boa Nova Cereba a Santa Missa Hoje Às 19h30 Nessa paróquia Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Tchau